Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vai chegando o friozinho e a gente fica como? Querendo tomar um caldinho, uma sopa bem quentinha, né? E aqui em casa hoje vai rolar um caldo de mandioca feito com carne seca e também couve, que é maravilhoso, gente! É de comer rezando! E pra acompanhar, eu fiz também umas torradinhas, tá? Depois eu falo pra vocês o que é que eu fiz lá nas minhas torradas, ok? Bom, pra começar essa receita, vai precisar cozinhar a mandioca. Você cozinha a quantidade que é legal aí pra sua família, tá? Aqui eu fiz um pouquinho a mais, que eu sempre gosto de congelar. Cozinhei a mandioca e tirei o fiapinho que ela tem no meio, gente. Pra quem não conhece, né? Tem gente que não sabe, ó. Tem esse fiapo. E esse fiapinho aqui tem que ser tirado do meio aqui, dos pedacinhos de mandioca, tá? Aqui eu dei uma cortadinha pra facilitar aqui na hora de bater, tá? Então a gente vai bater essa mandioca. A água que eu cozinhei a mandioca, eu separei aqui, pessoal, ó. A gente vai utilizar essa água pra ajudar a bater. E agora eu vou colocar um pouquinho ali, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Vou bater todinha essa mandioca, até ela ficar um caldinho, tá? Vou pegar aqui de pouquinho. Eu tô com medo de cair tudo. Ó, vou pegando, colocando lá e vou batendo aos poucos. Pra não forçar aqui o liquidificador, né, pessoal? Ó, vou colocar mais um pouquinho de água. E agora eu vou bater. Vou batendo e vou separar aqui, então, esse nosso creminho de mandioca. E vou fazer isso com toda essa mandioca aqui. Então, agora eu vou colocar numa outra vasilha, pra gente poder, então, bater esse outro plantinho aqui. Pronto, pessoal. Já acabei de bater. E também, já separei ali, ó, o caldinho, tá? Vou só acrescentar mais o restante aqui, ó. Como eu falei, estou fazendo numa quantia um pouco maior, pra gente poder congelar, tá? E agora, esse caldo, você vai deixar ele na espessura que você mais gostar, tá? Mais grossinho, mais ralinho, isso é muito a gosto. Agora, então, eu já vou colocar os outros ingredientes aqui. Pronto, já separei aqui os outros ingredientes. Aqui, eu tenho 400 gramas de carne seca, que eu cozinhei e desfiei ela, ó, bem pequenininha. Então, ela já está cozida e dessalgada também, tá? Aqui, eu tenho uma cebola grande e tenho alho batidinho, que é o que a gente vai precisar pra fazer o tempero aqui. Vou utilizar também o meu sal temperado em forma de sal mesmo, tá, gente? Não como tempero, ok? Fica uma delícia. Eu vou utilizar o sal temperado de feijão, que tem bacon aqui no meio. Então, é maravilhoso. Vamos precisar também de um maço de couve, que, lógico, eu higienizei e cortei ela assim, ó. Bem fininha, tá? Eu gosto que fique bem fininha. Coloquei ali também uma jarra com água fervente. Se precisar dar uma afinadinha aqui nesse caldo, aí eu coloco um pouquinho mais de água, tá? Coloquei aqui uma colher de banha, que a gente vai fritar. Então, os temperos. Estou colocando aqui, mais ou menos, umas duas colheres de sopa, bem cheia de alho. Mas, lembrando, os temperinhos são sempre a gosto de vocês, tá? Agora, a gente vai deixar dourar o alho. E pra essa receita, pessoal, eu gosto de deixar o alho bem douradinho, tá? Porque eu acho que ele fica com gostinho mais gostoso aqui nesse nosso caldo. Ficou douradinho? Agora, a gente vai vir com a cebola. Vai deixar ela dar aquela murchadinha. E agora, então, a gente já vai vir com a couve. E vamos deixar essa couve dar uma refogadinha. Eu prefiro refogar ela do que colocar ela crua, assim, direto no caldo, tá, pessoal? Mas, façam aí do jeito que vocês mais gostam, tá? Aqui, eu não vou colocar o sal ainda. O sal, eu só vou colocar quando já estiver tudo pronto, tá? Apesar de eu ter salgado aqui essa minha carne seca, pode ser que ela ainda esteja um pouquinho de sal, né, gente? Então, deixa o sal pra ajeitar por último de tudo. Aqui também, depois que estiver tudo pronto, a gente vai colocar um pouquinho de cheiro verde. Couve refogada. Agora, a gente já vai vir com a carne seca desfiada. Eu cozinhei e deixei ela bem molinha, tá, pessoal? E agora, então, a gente vai vir com o nosso creminho de mandioca. Super fácil, né? Esse caldinho fica maravilhoso, viu, gente? Pronto. E agora, pessoal, aqui, a gente vai ver o tanto que quer que ela fique grossinha ou mais ralinha, tá? Como eu falei, eu tenho aqui uma água fervente, que eu já vou colocar um pouquinho aqui, ó. Mas, isso aí, já é muito a gosto, tá? Tá fazendo aí, mais ou menos, do seu jeitinho. Agora, aqui, eu vou misturar. Vou deixar dar uma ferventadinha aqui, pra depois experimentar como é que está de sal. Aí, sim, a gente vai acertar o sal aqui. Como eu falei, eu vou utilizar o meu sal temperado. E vou acrescentando a água aqui, à medida que eu quero a espessura aqui desse nosso caldo, tá bom? Eu não gosto muito o ralinho, mas também é muito grossão. Vou colocar mais um pouquinho de água. Vamos mexer. E agora, aqui, pessoal, como eu falei, eu sempre faço um pouquinho a mais, pra poder congelar. E agora, aqui, antes de colocar mais água, eu já vou colocar ela num potinho, assim, mais grossinha. Porque, quando eu tirar do meu congelador, com certeza, eu vou precisar colocar um pouquinho de água aqui, tá? Então, eu não ajustei nem o sal e nem coloquei mais água, tá? Ó, eu coloco assim nos potinhos e congelo. E fica maravilhosa, viu? Eu sempre faço isso aqui em casa, ó. Já que eu vou ter o trabalhinho de fazer, eu já faço uma quantia a mais, pra poder congelar. Então, pega essa dica aí, que é uma ótima dica, viu? Pra facilitar a vida da gente, né? E agora, com o friozinho entrando aí, gente, nossa! Tá quente. Eu vou congelar aqui, ó, três potinhos. Olha como rende. Então, se a sua família for grande, gente, faz essa receita inteira. Então, renderam três potinhos, pra gente poder congelar. Agora, aqui, eu vou acrescentar mais um pouquinho de água, porque eu quero ela um pouquinho mais ralinha. E a gente vai mexendo até achar o ponto aqui que a gente gosta, tá? Pronto, eu já experimentei como é que está de sal. E está faltando um pouquinho, gente. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, do meu sal temperado. Uma quantia. Vou dar uma mexidinha e vou experimentar. Novamente, tá? Aqui, a quantia de água, pra nós aqui em casa, já está perfeita. É nesse ponto aqui que a gente gosta. Vocês nem têm ideia, viu? O tanto que está cheiroso aqui, gente. Ai, que delícia. Eu vou experimentar aqui, ó. Pra ver como é que está de sal. Hum! Agora, assim, ficou perfeita. E agora, aqui, pessoal, enquanto a nossa... O nosso caldinho vai chegando, vou mostrar pra vocês as torradas que eu fiz, ó. E essas torradinhas aqui, eu faço sempre, gente, pra acompanhar uma sopa, um caldinho. Não é todo dia que eu faço essas torradas. Somente quando tem uma sopinha, um caldinho, tá? E essas torradinhas, é o pãozinho francês que a gente coloca, né? Corta assim, rodelinha. Coloco um pouquinho de azeite, um pouquinho de orégano. E também, aquele saquinho de sazón, de salada. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de tempero. Eu também não gosto quando usa direto. Mas, de vez em quando, a gente usa aqui em casa, assim, tá? Então, ó, fiz essas torradinhas e olha só como que elas ficam bem temperadinhas. Uma delícia, gente. Fica parecendo até um salgadinho. Sério mesmo. Então, as minhas torradinhas já estão prontas. O meu caldo já está quase pronto também. Já, já eu volto com vocês. E eu acabei de colocar aqui esse nosso caldinho delicioso, gente, na combuquinha. E é assim que eu costumo servir aqui em casa, tá? Numa combuquinha, coloco um queijinho ralado. Eu não mostrei, mas eu coloquei aqui também o cheiro verde com as torradinhas. Gente, é uma delícia, viu? Ó, vou mostrar bem de pertinho pra que vocês vejam. Olha isso, pessoal. Olha isso. Com um pedacinho de carne seca. Olha isso, que delícia esse caldinho. Vê lá se a sua família não vai amar. Olha que delícia. E super facinho de fazer, né? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de caldinho de mandioca. Com a carne seca e a couve. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo. Clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! 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 Tchau!